Eu sou humano, e portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber e nômade, fiel como os pássaros migratórios. E hoje, em mais uma resenha de filme aqui do meu canal do Youtube, Flávio Ricardo Vassoler, eu trago pra vocês uma discussão sobre um dos maiores filmes a que eu assisti nesses meus 39 anos. Eyes Wide Shut, de olhos bem fechados, clássico do grande mestre estadunidense Stanley Kubrick. Filme formidável ali, a contar nos papéis principais com Tom Cruise e Nicole Kidman, que eram casados à época da filmagem de olhos bem fechados, que aconteceu, que foi lançado, filme que foi lançado em 1999. Trata-se aí do último filme de Stanley Kubrick, ele morreria, salvo engano, inclusive antes do término aí, da edição final do filme, o Kubrick morreria. Então esse clássico do cinema configura a sua última realização. Eu já já vou começar a falar com vocês sobre esse filme que mescla sobre a maneira, de forma a embaralhar, realidade e ficção. Sonho diurno e sonho noturno. Eu já já vou falar com vocês sobre de olhos bem fechados, sempre com o meu reloginho aqui na mão. Mas antes de nós conversarmos, de nós fazermos a resenha sobre esse clássico Kubrickiano, eu quero conversar com você que está assistindo a este vídeo. Se é a primeira vez que você chega aqui ao meu canal, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações. E se, ao fim dessa resenha, você gostar do conteúdo da discussão, dê um like no vídeo, curta o vídeo, dissemine esse vídeo pelas redes sociais, para que nós possamos chegar a cada vez mais e mais pessoas. E, ao fim do comentário, ao fim do vídeo, deixa o seu comentário aqui embaixo, aqui embaixo desse vídeo, para nós podermos conversar. Tudo bem? Então, vamos lá, gente. Resenha sobre o clássico de olhos bem fechados. Eyes Wide Shut, filme formidável do grande mestre estadunidense Stanley Kubrick. Gente, cada detalhe em de olhos bem fechados é importante. Ou seja, de olhos bem fechados, é uma daquelas obras de arte, que deve ser, no caso, ser de um filme, que deve ser vista e revista. Quando a gente revê o filme, a gente vai à cata e à caça dos mais pontuais elementos para formar esse quadro prismado do todo. Será que se trata de um sonho da Alice Harford, que é a personagem interpretada pela Nicole Kidman? Será que se trata justamente de um sonho de William Harford? O médico interpretado pelo Tom Cruise, a Alice Harford, é uma galerista, ela trabalhava numa galeria de arte, em Nova York, no bairro tradicionalíssimo do Soho, em Nova York, a galeria acaba falindo. E o William Harford é um médico ali, tem a sua clínica, atende os seus pacientes, e também, vejam, eles moram num belíssimo apartamento em Nova York, que por si só já é uma cidade muito cara, e ele também faz atendimentos para a altíssima burguesia de Nova York em casa. E é justamente para ir a uma festa de arromba, uma festa de luxo, de um dos pacientes ricaços ali do Bill, do William Harford, que ele e sua esposa estão se preparando. E aí tem um detalhe que pode passar, se vocês forem ver o filme, ou rever o filme, talvez esse detalhe passe despercebido num primeiro momento, mas não num segundo. Vejam o que acontece. Nós temos ali a câmera de Stanley Kubrick, mostrando o apartamento do Bill e da Alice, e no primeiro momento se mostra ali a Alice se aprontando, a Nicole Kidman, uma mulher de uma beleza muito exuberante. Eles estão atrasados, ela está se aprontando para a festa, o Bill a está apressando, vamos, minha esposa, a gente vai chegar muito atrasado e tal. E existe, e essa é uma das grandes marcas da obra cinematográfica de Kubrick, uma valsa, uma valsa do Strauss ao fundo, uma música sensacional ao fundo. Como Tarantino, como Quentin Tarantino, compatriota de Stanley Kubrick, as trilhas sonoras dos filmes de Kubrick são muito marcantes. Quem não vai se lembrar aí da trilha sonora de Laranja Mecânica, filme que eu já resenhei. A resenha sobre De Olhos Bem Fechados é a segunda da obra de Kubrick aqui no meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassolet. Mas eu quero dizer a vocês que essa trilha sonora não é naturalizada na apresentação do filme. Por quê? Porque quando eles estão saindo de casa, o Tom Cruise, o Bill, vai lá e desliga o botão do aparelho de som. Aí vocês vão falar, Flávio, mas por que esse detalhe, esse rodapé, é importante para nós entendermos a estrutura fílmica? Por quê? Se a trilha sonora não é pressuposta, mas posta, é possível que o Kubrick tenha utilizado esse elemento aparentemente banal para nos dar uma pista, ou na verdade para tornar a trama ainda mais complexa, ainda mais intrincada, uma pista de que se trata de um construto estético, de uma construção, de algo que pode ter os seus elementos embaralhados com a realidade. Ao invés de a câmera estar varrendo a realidade, apresentando para nós algo plausível, algo crível, se trata, pode se tratar, justamente de uma construção. Assim como se põe uma música, porque essa música não existe na realidade mesmo, a não ser que seja posta, e na maioria dos filmes, a trilha sonora é pressuposta, não são as personagens que estão interagindo com os elementos estéticos, elas agem dentro da moldura posta pelos elementos estéticos, aqui há esse embaralhamento desde o princípio. E aí o que vai acontecer? Eu vou escolher alguns elementos, são vários os elementos da obra que vão embaralhar. Porque veja, eyes wide shut, de olhos bem fechados, sugere justamente que a realidade está se passando dentro da nossa cabeça, no inconsciente, no imaginário. Mas, quem for buscar a capa original do filme, vai ver a Nicole Kidman abraçando o Tom Cruise e com o olho bem aberto. Então justamente essa ambiguidade é posta na obra. Eles vão até uma mansão suntuosa, onde está acontecendo essa festa, e o paciente do Bell recebe o casal, o Bell e a Alice, ali eles recebem junto com a esposa logo à entrada da festa. E parece que é um casal, digamos, respeitável, dentro das convenções e tudo mais. Mas a verdade é que a Alice e o Bill não conhecem absolutamente ninguém. Em determinado momento, o Bill vê que o seu ex-colega da faculdade de medicina, o Nick Nightingale, vejam, o Nick Nightingale havia se tornado, havia abandonado a faculdade de medicina e se tornado um pianista. E Nightingale, em inglês, é beija-flor. Vejam, claro que vocês podem falar que é o sobrenome, digamos, o sobrenome artístico do Nick, do Nicholas, desse ex-colega de faculdade do Bill. De qualquer maneira, nós temos ali um ex-colega dele de faculdade, que está tocando piano, ele vai conversar com o Nick e momentaneamente a Alice e o Bill se separam. Eles conversam brevemente, o Nick diz, olha, que bom te encontrar, aí o Bill pergunta por que ele largou a faculdade, que nunca entendeu. não há tempo, alguém intervém, o Nick tem que sair de lá, mas ele deixa o endereço de um local chamado Sonata Café, onde ele está tocando, ali em Nova York, e pede ao Bill, aparece lá para a gente se ver e se falar mais. Tudo bem. Isso tendo acontecido, vai haver dois encontros furtivos e proto-adulteros, quase-adulteros. a Alice vai ser, vai, 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 sofrer um flerte de um homem muito elegante, ali, que pede a pé de sua mão em contradança. Por sua vez, o Bill, do outro lado do salão, vai flertar com duas, duas modelos, com duas moças, ali, também, de belezas muito exuberantes. E ambos vão ficar, ali, na ponta do salão. O, o, o Bill, e essa é uma característica importante, finge que não vê que a Alice está dançando do outro lado com o húngaro Shandor Shabast. E a Alice não só não finge que não vê, como diz pro Shandor que está vendo o marido dela flertando ali com as outras duas moças. Por que que esse detalhe aqui é importante? Porque a trama, a tensão de olhos bem fechados, vai se desenvolver a partir de uma discussão de muito ciúme da Alice para com o Bill. Eu já vou falar pra vocês a esse respeito. Mas, por hora, é importante dizer o seguinte, poderia ser que o Bill fosse levado pra algum lugar ali da festa, pro outro andar, porque as modelos estavam muito interessadas nele. E vocês imaginam, né, duas moças e um rapaz ali, o que que elas gostariam de propor ao Bill, casado, mas muito, digamos, entretido na conversa. Talvez elas quisessem propor um homenage à Trois, uma aventura ali pro Bill adúltera ali no meio da festa. Acontece que um emissário do nada, como já apareceram do nada, uma figura que tirara o Nightingale da conversa com o Bill, ele aparece e pede que o Bill preste os seus serviços médicos para o anfitrião, que é paciente do Bill, que recebe o médico em casa. E ele vai. Aí começa todo o ambiente de radical ruptura e desestruturação da trama. Por quê? Porque aquele mesmo anfitrião respeitoso que estava ali junto à entrada da festa, recebendo os convivas, os convidados, com a sua esposa, está nu no banheiro, ao lado de uma moça ali também muito bonita, que está nua, e aí ele chama, ele havia chamado o Bill para quê? Porque essa moça havia tomado uma quase overdose. Havia exorbitado ali o uso de droga e estava em estado letárgico. e o que é importante para vocês notarem, para nós notarmos, a moça está numa posição, ela está nua, sentada ali numa, digamos, num sofá, dentro de um banheiro suntuoso, onde não falta mármore, onde não faltam detalhes ali formidáveis. Ela está deitada ou semideitada, reclinada no sofá, enquanto o Bill trata dela, o espectador e a espectadora podem notar que no plano acima existe um quadro de uma moça também nua, também reclinada sobre um sofá, mimetizando a posição da moça real. Ou, na verdade, a moça real mimetizando a posição da moça retratada na pintura. E aí, a gente começa a perguntar, trata-se de uma mimese da arte dentro da própria arte? Imaginem, uma caixa dentro da outra. Imaginem aquela bonequinha russa, a matriúshka, que tem no seu ventre bonequinhas cada vez menores. Será que dentro de uma obra de arte existe uma mimese de um sonho, de uma outra representação artística? Ou, aquela realidade ficcional primeira é copiada por realidades ficcionais segundas, terceiras, quartas? Essa dúvida vai persistir e é nesse plano de instabilidade e oscilação, é nesse plano que o Kubrick vai trabalhar para instigar a dúvida e não para resolvê-la. Quem quiser justamente resolver essa dúvida vai perder elementos de configuração de olhos bem fechados. Vai querer assistir ao filme de olhos bem abertos para fazer com que o filme não se passe mais numa configuração do imaginário que pressupõe os olhos bem fechados. Vejam, quando aquele funcionário do anfitrião da festa chama o Bill para cuidar ali da... Na verdade, chama o Bill para cuidar do seu anfitrião em algum lugar da festa o Bill já havia perguntado para as moças Where exactly are we going? Para onde exatamente nós estamos indo? E uma das modelos com as quais o Bill está conversando fala Where the rainbow ends? Onde o arco-íris para onde o arco-íris termina? E aí essa citação pode passar a esbo mas em Alice no País das Maravilhas essa menção do local onde o arco-íris termina onde há um pote de ouro para além do horizonte possível da realidade lá onde o arco-íris faz o mundo dar uma curva pressupõe que em Alice no País das Maravilhas o imaginário é tão pungente ou ainda mais do que a própria realidade tangível e como é que é o nome da esposa do Bill personagem interpretada e eu diria mais imortalizada eternizada por Nicole Kidman Alice então os elementos vão se imbricando vocês estão percebendo não? Bom a questão é que depois dessa festa a moça que havia usado drogas aparentemente fica bem cada um volta para sua casa o anfitrião pede descrição ao Bill ele volta para casa Bill e Alice são pais de uma menina linda menina que deve ter ali seus 6, 7 anos de idade ruiva como a mãe e tudo mais desempenham seus papéis o Bill é um trabalhador um médico consciente a Alice está desempregada mas tem um acordo familiar em que ela cuida da filha e ela vai voltar em determinado momento para o seu emprego como galerista como curadora de obras de arte e tudo mais está chegando o Natal a mãe e a filha estão embrulhando os presentes e tudo mais na verdade o que a gente tem é que mesmo sendo um casal que se ama que se quer bem mesmo que eles ali tenham uma vida farta Kubrick vai mostrando que o Bill está como que anestesiado na relação e a Alice também mas na discussão que eles têm por causa de ciúme numa noite determinada depois de ambos terem feito amor a Alice mostra que não ficou nada satisfeita com o flerte do Bill com aquelas duas modelos o Bill por sua vez mostra no começo da discussão que havia visto sim a sua esposa dançando com o Shandokutal de Shandor Shavast mas ele não mostra ciúme e isso exaspera a visceral Alice quando ela nota que o marido não tem ciúme propriamente dela ela vai contar uma história que vai instigar todo o ardor do Bill mas é importante dizer que o Tom Cruise foi muito bem na interpretação dessa personagem por quê? ao invés de ser uma pessoa explosiva uma ardorosa como por exemplo é a personagem da Alice muito mais ardorosa muito mais expansiva o Bill é um cara mais contido que vai guardando os afetos e emoções para si então para instigá-lo para dizer que não não são só os homens passíveis de ardor e traição como pressupuser o machismo do Bill a Alice vai dizer que num determinado dia num local numa cidade de veraneio em Cape Cod que é um local de veraneio ali para a alta sociedade para a alta burguesia de Nova York um local para onde a alta burguesia nova-iorquina vai para descansar no verão e assim por diante ela diz que havia se sentido pronta abandonar a sua família ou pelo menos se sentido não que ela fosse fazer abandonar a sua família abandonar o seu amor a sua filha em prol de uma aventura com o oficial da marinha que apenas havia passado pelo local vejam isso não aconteceu isso foi algo que a Alice imaginou foi uma traição realizada dentro da moldura da ficção mas para um homem numa tradição machista como a do Bill que ainda assim é um cara exteriormente respeitoso mas que fica insuflado ele que dissera que os homens vejam existe um caráter bastante binário nessa divisão do trabalho digamos divisão de gênero divisão do trabalho sexual em de olhos bem fechados o Bill na verdade poderia sim ter traído a Alice isso é um aspecto importante para a gente dizer ele não de repente ele não foi até aquele local com as duas modelos porque foi interrompido talvez ele pudesse dizer que era casado mas até então ele não tinha mencionado nada a Alice por sua vez no flerte que recebeu do Shandoshavas mencionou que era casado desde o início é aí nesse ardor do ciúme ciúme em relação a algo que não aconteceu que toda a trama mais fantasiosa vai acontecer eu vou sintetizar para vocês para vocês perceberam que tudo acontece numa madrugada e esse também é um aspecto do onírico da fantasia não é um período de tempo prolongado tudo acontece ali numa madrugada dali quando a discussão está no ápice o Bill está ardendo de ciúme ciúme em relação ao que não aconteceu em relação ao imaginário em relação à fantasia toca o telefone uma paciente a funcionária de uma paciente pede que ele vá visitá-la no meio da madrugada porque o seu pai que justamente era o paciente efetivo do Bill havia falecido pois ele vai até a casa e quando chega ao apartamento também suntuoso daquela filha de paciente nós deparamos com uma mulher também muito bonita com o cabelo preso vejam os detalhes o detalhismo kuberkiano com o cabelo preso a la elas como se fosse ali um duplo de sua esposa e em face do leito do pai que já estava falecido médico e filha do paciente tem uma conversa a princípio nós não achamos que nada vai acontecer mas do nada como que de olhos bem fechados ou com o olho entreaberto slip with one eye open a moça ao invés de pedir condolências por parte do médico o beija e diz que por ele é apaixonada e o Bill fica sem reação mas como assim nós nunca nos conhecemos sequer mal nos falamos pois é mas assim são os rompantes do desejo subitamente chega o noivo da filha do paciente morto com quem o noivo se parece ele não é a cara do Tom Cruise mas pelo menos o corte de cabelo é o mesmo da mesma maneira que o penteado dessa moça era o mesmo da Alice querem mais detalhes? depois desse caráter translocado Bill está andando passa ali pelo Sonata Café passa a esmo ele não tinha programado ir pro Sonata Café aí ele entra quando ele entra o Nick está terminando de tocar um concerto ali ao piano e eles vão falar rapidamente vão tomar uma cerveja mais uma vez é uma coisa com pressa porque o Nick recebe ali uma senha senha vejam vocês senha para uma festa a fantasia na qual o Nick vai tocar bom quando ele diz que as moças dessa festa são inigualáveis que ele nunca havia visto mulheres tão exuberantes assim o Bill fica instigado e lembre-se de que ele já está instigado pelo combustível do ciúme ciúme em relação ao imaginário de sua esposa e não a algo que aconteceu ele vai querer ir a essa festa mas para isso precisa de uma vestimenta é porque é uma festa a fantasia é uma orgia a fantasia vocês estão compreendendo? e ele precisa buscar no meio da madrugada uma beca uma vestimenta uma fantasia vejam gente aqui nós temos esses vários elementos embaralhados sem contar que no meio daquele caminho uma moça que é uma garota de programa que trabalhava ali caminhando por um determinado quarteirão chama o Bill para fazer um programa ele topa trata-se de uma moça também de uma beleza muito exuberante e só não acontece a consumação ali do programa porque a Alice liga para ele no último momento então existem vários cortes e interrupções repetidos de tal maneira que nós começamos a pensar será que essas intervenções são obra do acaso? será que elas aconteceram a esmo? ou será que elas são fruto de um raio que cai em céu azul ou seja de uma marcação para mostrar isso não é um cachimbo isso não é real isso é um construto estético isso é um sonho mas Flávio mesmo que o sonho seja meu seja nosso nós não temos total controle sobre os elementos do sonho daí essa dimensão embaralhada a questão gente é que tudo isso vai ser uma salada porque ele vai até a loja que se chama Rainbow Fashions a loja de material de fantasia de roupas para festas da fantasia Rainbow Fashions Rainbow é o arco-íris e arco-íris já havia sido mencionado na fala da modelo então tudo vai formando uma casa de espelhos de olhos bem fechados o pai russificado o dono o dono da Rainbow Fashions é um pai que horrorosamente alicia a sua filha como se fosse um cafetão para alguns frequentadores e o Bel fica estarrecido porque a princípio esse pai se mostra contrafeito quando ele volta para devolver a fantasia depois de toda a trama o que é que acontece acontece que esse pai era de fato um cafetão da filha um horror e essa filha tem um padrão de beleza parecido com umas das mulheres que já estiveram no filme na orgia para a qual na festa fantasia num castelo suntuoso a qual o Bel vai a moça que ele havia tratado no banheiro da festa do seu paciente inicial parece ser a moça que o salva porque ele é um intruso na festa fantasia essa moça vai passar por vários quiprocos o Bel vai achar que por ela por ele ter sido salvo por ela e ele ter quase sido achincalhado na festa coagindo a tirar sua roupa ela vai ser morta vai aparecer morta no jornal é uma sucessão a moça garota de programa com quem ele quase fez um programa quando ele volta a casa dela para encontrá-la novamente como que consumar a traição essa moça havia contraído o AIDS diz a sua roommate a sua colega de apartamento com quem o Bill também flerta e é ao fim ao cabo tendo deixado a máscara de Veneza a máscara da fantasia sobre sobre seu travesseiro a elas encontrando essa máscara e querendo explicações que o Bill aos prantos vai explicar toda essa mescla de realidade e sonho para sua esposa ou vai tentar explicar e aí a trama se complexifica porque tudo se passou para elas para a esposa dentro do imaginário e tudo se passou esse turbilhão de eventos numa realidade que pode ser onírica noturna ou de olhos bem abertos com os olhos bem fechados pelo desejo do sonho noturno alimentando o sonho diurno para o William Harford a personagem interpretada pelo Tom Cruise esse é o quiprocó que o mestre Stanley Kubrick vai fazendo nesse filme formidável que nos convida a pensar em labirinto que nos convida a desfolhar a realidade em mescla incestuosa inerente com o sonho e a ficção essa foi a resenha sobre de olhos bem fechados clássico do mestre estadunidense Stanley Kubrick de 1999 se vocês gostaram de mais essa resenha de filme aqui no meu canal do youtube eu peço que vocês deem um like no vídeo curtam o vídeo disseminem esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas se você está chegando ao canal pela primeira vez seja muito bem vindo e bem vindo eu peço que você se inscreva aqui no canal toque a sinetinha para poder receber as notificações e deixe seu comentário aqui embaixo do vídeo para que nós possamos conversar e mais aqui embaixo desse vídeo você vai encontrar uma tecla seja chamada seja membro se você clicar sobre essa tecla você vai poder se tornar um membro ou uma membro humanista aqui no meu canal e segundo sua possibilidade ajudar a construir este projeto de universidade aberta no youtube então é isso pessoal eu deixo sempre o convite para vocês acompanharem as resenhas de filme aqui do meu canal que acontece todos os sábados às 10 horas da manhã horário de Brasília no nosso Brasil então até a próxima resenha de filme gente e tchau 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 tchau